oi gente tudo bem vocês de mal aqui sim e hoje nós vamos jogar de novo que eu só jogo que eu preciso fazer este canal eu carrega tudo não não se eu ver aqui gente personagem não Não tem dinheiro pra comprar personagem Não, né gente Tô com meio de preguiça Gente, deixa muito like, por favor Eu sei que meus vídeos são ruins às vezes São ruins às vezes Mas eu não tenho nenhum steam rala Então deixa muito like, por favor Se vocês deixarem, eu agradeço a vocês Eu sei deixar muito, 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 muito like Eu agradeço a vocês Por favor, gente Deixem muito like Tem vários lá dentro Então, gente Eu vou cair naquela casa E eu vi na nova atualização Nessa nova atualização Que tem um dragão Um dragão Eu vou ficar de olho E vou tentar matar eles Se eu conseguir Eu sou demais Se vocês não assistem Casal de Nerd Eu tô assistindo E quem não assiste pode botar aí Que é muito legal Muito, 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 muito legal Então Depois que você assistir esse vídeo Pode casal de Nerd Pra vocês assistirem Que tem um merda bem aqui Por favor, gente Deixa muito like Eu quero ver Sem merda Sem merda Sem merda Sem merda Sem merda Lá Ah, não. Pronto. Eu fio essas mesmas. Então, bora comprar. Eu te amo o senhor, não. Peguei aqui. Deixa eu ver, gente. Eu achei importante. Eu achei muito o kit. Eu matei já uma pessoa. Não vou ter matado nada aqui. O que vocês querem que eu jogue com vocês? Eu vou contar meu nome. Eu vou ler meu nome. O que vocês escrevem. Tchau, gente. O que vocês querem que eu jogue com vocês? Gente, aqui é o gato. Esse gato maldito. Ainda não quer muito? Gente. Gente. Tem cabana. Olha o gato. Olha o gato. Olha o gato. Olha o gato. Véi, eu tô muito bom no que sai hoje. Só hoje, né? Ninguém vai pegar o meu nome, né? Gente, essa cana é muito real. Gente, gente, vocês viram? Gente, eu não sei. Eu vou criar uma canção lá na estrada. Estrada. Muitos que sigam lá na TV já, porque eu chego lá. Eu vou criar uma canção. Se vocês trocarem isso aqui por outra arma, vocês vão se enganar muito. Velho, coisa que são muito boas. Tem vários que... Essa arma é muito boa, gente. Vem cá, vem cá, vem cá, gente. Ai, eu tô caçando dragão, gente. Ai, eu tô caçando dragão, gente. Gente, eu tô com medo, tô com medo. Gente, ai, que medo. Gente, eu tô com muito medo. Ai, bagaço, me mata, me mata. Eu vou... Eu vou... Eu tô com medo. Não tenho medo. Eu tô com medo. Véu, o que foi isso? Não, não, não é? Ai! Ah! Não! Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Gente, eu tô com muito medo. Olha o bendito dragão. Gente, eu tô ouvindo vozes. Pois, gente, foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Minha droga tá muito bebendo. Espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo a vocês. Meus fofos. Tchau.